O Senado concluiu a votação de duas propostas importantes nesta semana, ambas na última terça-feira. A regulamentação da profissão de vaqueiro e a chamada PEC da Música, que foram votadas diante de um plenário lotado. Vaqueiros completamente paramentados e cantores e compositores famosos dividiram lugar nas galerias para acompanhar a sessão. Vamos começar então com o projeto de lei que regulamenta a profissão de vaqueiro. O texto lista uma série de atribuições que compõem a atividade, mas não acrescenta nenhum direito aos vaqueiros, porém reforça as garantias da legislação trabalhista. A única polêmica durante a votação foi sobre o dispositivo que torna obrigatória a inclusão do seguro de vida e de acidentes nos contratos de trabalho feitos pelos estabelecimentos agropecuários. Alguns senadores temiam a criação de um ônus a mais para pequenos proprietários. Além disso, os senadores argumentaram que o seguro já está previsto na legislação trabalhista e é coberto pelo INSS. Mesmo assim, o seguro foi mantido no texto para evitar que o projeto retornasse à Câmara. O relator Paulo Davi se comprometeu a solicitar que a presidente Dilma vete este item. Encerrada a votação e as homenagens aos vaqueiros, foi a vez dos músicos. Os senadores aprovaram proposta de emenda à Constituição, que isenta de impostos, CDs e DVDs com obras musicais de autores brasileiros. Com a mudança, a expectativa é que haja uma redução no preço desses produtos e o desestímulo à venda de cópias piratas. Mas há uma consequência negativa, pelo menos para o Estado do Amazonas. A desoneração eliminará a vantagem da produção na Zona Franca de Manaus. A bancada do Estado apresentou emendas que, se aprovadas, forçariam a volta do texto à Câmara, mas acabou prevalecendo o texto original. A chamada PEC da Música, então, deverá ser promulgada em sessão do Congresso na próxima terça-feira. Já a regulamentação da profissão de vaqueiro depende apenas da sanção da presidente Dilma Rousseff. Obrigado. Obrigado.